de receber a nossa irmã Almerice, pode vir Almerice, aleluia, ela é formada no REMA, amém, na escola de ministro, ela está liderando juntamente com seu esposo a nossa diaconia, amém, então abre o teu coração, tem algo de Deus para você nessa noite, amém, fique à vontade minha irmã. Amém, aleluia, glória a Deus irmãos. Com grande honra eu tenho de estar aqui na frente de vocês, para transmitir o que o Espírito guardou para essa noite, e o Espírito ele já tomou conta desse culto, tanto que o que eu ia falar, a irmã começou a ministrar, existe um lugar que a gente precisa permanecer, irmão, existe um lugar que a gente precisa permanecer, não é simplesmente estar, não é simplesmente ficar, porque estar é passageiro, mas existe um lugar que há permanência, e esse lugar se chama a videira verdadeira, permaneça na videira verdadeira, que tudo que você pensar fazer vai acontecer, permaneça nele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo foi dele, oh, aleluia, irmão, foi, a gente foi junto. E aqui, aqui, permanecerei, E aqui, permanecerei, Campeio de Cristo E a ti Remanecerei Doutrado Ao teu bem E a ti Remanecerei Alguém disse isso Houve um tempo Houve um tempo Que a videira de Deus era Israel Se vocês forem ler lá em Isaías 5 Do 1 ao 7 Ele chama Israel de minha vinha A videira Mas Israel ela não frutificou Como ele esperava que ela frutificasse E ele diz que seus frutos foram maus Seus frutos foram bravos Não foram frutos bons Mas diga assim Aleluia Ele enviou a videira verdadeira Ele enviou a videira verdadeira E hoje eu e você Somos ramos dessa videira Hoje eu e você Estamos enxertados nessa videira Hoje eu e você Possui essa videira dentro de nós E tudo que estava nele Agora corre dentro da gente Porque nós somos ramos da videira verdadeira Aleluia Aleluia E ele veio E ele morreu E ele pagou o nosso preço E o terceiro dia Ele ressuscitou Ele ressuscitou E todo o preço foi pago Todo o pecado perdoado Quem era gentil Tornou-se filho Eu e você Que não tinha chance nenhuma De sermos chamados de filho Fomos enxertados na videira Através do seu sangue Através do seu sacrifício E eu estou aqui irmão Para te dizer essa noite Que existe um lugar Que você precisa permanecer Permanecer E quando eu digo permanecer Independente das circunstâncias Se vai bem Se vai mal Existe um lugar De permanência Um lugar onde os montes de Sião Não se abalam Mas eles permanecem para sempre Um lugar onde eu tudo posso Onde eu tudo tenho Onde eu tudo sou Não por mim Mas por ele Que morreu Que ressuscitou Que me salvou Me tirou do inferno e das travas E me traz correndo Do filho do Senhor Aleluia E aqui permanecerei Prostado aos seus pés E aqui permanecerei Aos pés de Cristo Aleluia Aleluia Pai Te rendemos graças Senhor Porque o Senhor tem colocado Nessa igreja Pai Um coração Pronto para sair para as ruas Para evangelizar Pessoas prontas para amar Senhor E hoje essa noite A gente vai entender A nossa consciência de fruto Pai Nós somos ramos Que frutificam Senhor Na videira verdadeira Em nome de Jesus Pai Queremos dizer Que Tua Espírito tem liberdade Nesse culto Que a Tua palavra Venha com o propósito Que ela tem Para esta noite Senhor E que nada nos impeça De cumprir o Teu querer Aqui neste lugar Em nome de Jesus Amém Obrigada louvor Igreja pode sentar Aleluia Aleluia E como eu falei Essa palavra sobre a videira Que o Senhor ministrou a mim Para esta noite Ela já vem há um certo tempo Sendo ministrada ao meu coração Eu gosto muito desse texto Que a gente vai ler Mas a confirmação O Espírito Ele vem traçando Um caminho Pelo qual nós devemos percorrer E nos últimos cultos Sempre os ministros Que estavam aqui na frente Eles liam pelo menos Um versículo Do capítulo de João 15 E eu dizia Senhor Ele vai falar O que eu vou falar Pai E aí ele citava O versículo lá Do João 15 Falava o que tinha de ministrar Naquela noite E depois Passava para outros capítulos Mas eu creio Que Deus quer preparar Para a grande obra Que Ele quer fazer Através das nossas vidas Irmãos Amém Deus tem nos comissionado Deus tem nos preparado Existem vidas lá fora Que dependem da minha vida Para ouvir falar de Jesus Cristo Eu costumo dizer Que existem vidas Que só serão tocadas Por determinadas pessoas Por mais que eu esteja Aqui na frente Falando com você Mas existem vidas Que ainda vão ser tocadas Por outras pessoas Que podem estar sentadas Aí agora Amém Porque Deus Ele prepara Diferentes formas E diferentes maneiras Para alcançar Diferentes corações Amém Mas o que eu quero Que você saia Com a consciência hoje É que existe um lugar Que você precisa permanecer Para que você venha Frutificar Conforme seja a vontade Do nosso Pai Amém E para começar A nossa leitura Eu queria João 15 A partir do Verso 1 Esse vai ser O nosso texto principal Existem Algumas Questões Que eu abordei aqui Mas Eu quero estar muito sensível Ao Espírito E eu sei Que ele vai nos direcionar Por os bons caminhos Porque ele é o nosso Grande ajudador Amém Então João 15 Verso 1 Diz o seguinte Tá aqui Tá Eu sou a videira Verdadeira E meu Pai É o agricultor Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo Que dá fruto Limpa Para que produza Mais fruto ainda Vós Já estás limpo Pela palavra Que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permaneceres em mim Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Amém E como eu tinha dito No começo Houve uma época E isso é relatado Em alguns textos Do Antigo Testamento Que o povo de Israel Era tido como a videira Do Senhor Deus tinha preço Por aquele povo Mas o povo Infelizmente Não frutificou Como deveria ter frutificado E aí Jesus Vem nessa comparação Vem nessa alegoria Usa novamente A figura da videira Porque na Palestina Era muito comum Ter videiras plantadas E era muito comum Ver a prática De agricultores Podando Aquelas videiras Então Jesus Pegou uma abordagem Que o povo Pudesse entender O que ele estava dizendo E ele olhou para o povo E diz Olha Eu sou a videira Verdadeira Não é mais Israel Não é mais Judá Eu Jesus Sou a videira Verdadeira E o meu pai É o agricultor Ou seja Deus colocou Uma videira E ele A essa videira Começa a adicionar Ramos Mas ele Cuida Da videira E dos ramos Amém E irmãos Quando eu comecei A entender Que eu estava Ligada A uma videira Eu comecei a pensar Pai Assim como todo ramo É ligado a uma árvore E tudo que passa Naquela árvore Como alimento Ele chega ao ramo Assim é a videira Verdadeira E tudo que passa Na videira Verdadeira Ela vai chegar a mim Porque eu estou Nesse ramo E aí a gente Se remete Ao que está lá escrito Que o maior Habita em nós Por quê? Porque o maior Passa na videira E atinge os ramos Você como ramo Possui dentro de você Tudo que você precisa Para frutificar Sabe por quê? Porque você está ligado Na videira Não existe um ramo Que o tronco Da árvore Olha e diga Não, eu não vou mandar Seiva para esse ramo Eu não quero mandar Alimento para ele Não Ela simplesmente Distribui Agora a condição Interior do ramo Vai dizer Se ele frutifica Ou não frutifica A sua condição Interior Vai dizer Se você vai Frutificar Ou não frutificar Porque aqui no texto Quando Jesus Se chama de A videira Verdadeira E meu pai É o agricultor Ele diz que tem Dois tipos de ramos O que frutifica E o que não frutifica A consequência Do que acontece Com o que frutifica E o que acontece Com o que não frutifica Amém E eu pensava Na minha pobre E humilde Cabeça Que eu digo Não, que frutifica Está bem Ele está ali Produzindo o seu propósito Não é? Porque quando a gente Lê lá no verso 2 Ele diz Todo rambo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E aí eu pensei Pai Então existe uma diferença Porque todos Estão em Cristo Mas mesmo assim Existem ainda Aqueles que não Frutificam E eu comecei A pensar E o Espírito Começou a ministrar Em mim Dizendo Não é só O estar Mas mais na frente Ele fala É o permanecer Sabe irmão Porque agora Você está na igreja Mas isso não quer dizer Que você vai permanecer Na igreja Porque quando terminar O culto Todo mundo vai Para a sua casa Ou vai para algum Outro lugar Amém? Mas o permanecer É dizer que você Está inserido nele É dizer que o que Ele tem Ele compartilha Com você É dizer que Dentro dele Você está cumprindo O seu propósito Que é o de dar fruto Amém? E eu disse Pai Então quer dizer Que o que não Frutifica O Senhor corta Ele disse Se corto Mas não é Por escolha Minha Porque a decisão De não frutificar Foi do ramo Amém? Por quê? Porque A videira Está ali Tudo que está Na videira Está ali Está indo Para toda A videira Mas algo A igreja Que tem Que tem uma boa Palavra Que nos exorta Sabe? Que nos admoesta A seguir a palavra A cumprir o propósito A acender chamados Amém? Então eu posso Olhar e ver Que existem ramos Aqui Que estão dispostos A frutificar Conforme o seu propósito Amém? E aí Eu disse Pai Está certo O que não frutifica O Senhor corta E lança fora Mas não é por sua escolha É pela condição interior Do ramo Mas o que frutifica? Aí ele disse Esse é o poldo Eu disse Mas pai Está frutificando O fruto está lá Sendo produzido E o Senhor ainda Vai e polda Ele disse É Eu vou e poldo E eu disse Então eu preciso entender Qual é o propósito Da poldação Porque para mim Poldação era simplesmente Tirar o que não prestava Ele disse Não Corta o ramo Que não produz A árvore está prodada Ela vai continuar produzindo Mas eu fui entender Que não era bem assim Irmãos Que mesmo a gente Produzindo Mesmo a gente Frutificando O pai Precisa nos poldar E a gente vai entender Na palavra Por que A gente precisa ser poldado Amém? E continuando a leitura Ele diz assim No verso 2 Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto Limpa Ou seja Ele polda Para que produza Mais fruto Ainda Irmão Quando a gente Pensa que já Atingiu o máximo Que disse Pai Cheguei ao top Da minha carreira Ministerial Esse é o meu chamado É o senhor Vem Poda Sabe por quê? Porque ele tem mais Para a gente Ele quer que a gente Alcance mais Ele quer que a gente Seja mais Sabe para quê? Para que o reino dele Possa se expandir Porque existe um propósito Para esse fruto A videira Não vai produzir Um fruto Em vão Amém? E eu disse Pai Como é que se dá Essa poda? E lá no verso 3 Ele diz Vós já estás limpo Pela palavra Que vos tenho falado Irmãos A palavra do senhor É a única forma Que eu vejo De nós sermos Poldados Para que venhamos Produzir mais frutos Ligados A videira Verdadeira E aí eu fui procurar Eu disse Pai Agora eu quero entender Mais sobre podação E eu vi Que a podação Diferente do que Eu pensava Ela permite Que a distribuição Dos nutrientes Não seja Prejudicada Ou seja O que é que acontece Muitas vezes Aquele galho Que não está dando fruto É justamente O que mais Está pegando nutriente Mais está consumindo E aquele que podia Dar o fruto Não produz Conforme ele deveria Porque nutrientes Para eles Não tem chegado E eu disse Está certo pai A poda vem Para que os nutrientes Ou seja O poder que é liberado Possa atingir Todos os ramos Conforme o seu Seu propósito Amém E ele disse Ainda vai mais além Os galhos Que estão doentes Eles são retirados E os galhos Que estão bons Eles vão ser Impulsionados A desenvolver Irmão Quando a palavra Vier para você No tom Que você percebe Que é o pai Tentando lhe corrigir Perceba Que ele está Te impulsionando Para crescer Deus não quer Ninguém Numa posição Estática O reino De Deus Ele é dinâmico O reino De Deus Está em movimento Eu hoje Eu posso Estar aqui Ministrando Para pessoas Dentro de um presídio Mas amanhã O pai Vai me querer Ministrando Dentro de hospitais E eu preciso Ser paudada Para frutificar Onde ele quer Que eu esteja Inserida Porque o propósito Da podação Do pai Não é eliminar Quem está doente Porque ele não queria Que isso acontecesse Mas o propósito O propósito Da podação Do pai É para que ele Possa lhe impulsionar Desenvolver Aquilo pelo qual Você nasceu Para desenvolver Existe um propósito Que só você Vai poder cumprir Existe um propósito Que está lá Anotado Vasti Onse Vai cumprir Isso Se Vasti Não cumprir Não vai acontecer Porque Deus Escreveu o propósito E pensou em Vasti Para cumprir Esse propósito Amém E quando Vasti Se expõe Desculpe Vasti Estão zanando Mas quando Vasti Se expõe A palavra Se expõe A podação O Senhor Permite que ela Seja impulsionada O Senhor Permite que ela Cresça E onde ela estiver Vão olhar para ela E vai dizer Aquilo é uma videira Como você sabe Que é videira Porque o fruto dela Indica que ela Está na videira Aleluia Quer fazer Cristo Conhecido Frutifique Você passa Debaixo de um pé De manga Você olha para a mangueira Se ela não tiver fruto Você tem que olhar De mais perto Tem que se aproximar E dizer Não Eu conheço a mangueira Porque a folha Em forma de lança Para os botânicos Que estão aqui A folha Lanceolada Deitar Mas quando a mangueira Dá o fruto De longe Eu olho e faço Aquilo é uma mangueira O povo Precisa reconhecer O fruto da videira Na sua vida De longe O povo vai olhar Para você E vai dizer Aquele ramo Só pode estar Numa videira Como você sabe Porque o fruto Que está nele Indica que ele está Ligado a uma videira Oh, aleluia Aleluia Oh Irmão, o mover é bom A dança é boa Quem gosta de estar Se movendo no espírito Está aqui falando com vocês Mas eu vou te dizer Quando o culto É de ensino Quando a palavra Vem, irmão Se prepare Porque é algo bom Que Deus está preparando É algo bom Que Deus está te indicando É algo que Deus Está ajustando Para quando você Se desenvolver Você cresça forte Robusto Pronto para produzir O fruto Que ele espera Que você produza Aleluia Aleluia E aí eu vi Que existe uma poda Existem vários tipos De podação E uma delas É chamada Poda de formação Ou poda de levantamento E essa poda de formação Ou poda de levantamento O estudo dizia Que é para dar A árvore A forma Que ela precisa ter Para aquele ambiente Então muitas vezes A poda vem Nas nossas vidas Através da palavra Do Senhor Para que a gente Se adeque Para que a gente Se adapte Aquele ambiente Ao qual a gente Vai ser produzido Ao qual a gente Vai frutificar Amém Glória a Deus E ele ainda diz assim Não só a planta Vai tomar o formato Que eu quero Mas a planta Ela vai atingir A altura Que ela precisa Nessa poda de formação Então as vezes A gente pensa Que já atingiu A altura Que a gente precisava O Senhor Vem e poda Para que a gente Possa crescer mais Para que a gente Venha desenvolver mais Porque o propósito De estar ligado Na videira É a frutificação A videira Antigamente era Israel Mas a videira Hoje é o corpo De Cristo Você está No corpo De Cristo Você está Inserido Na videira A igreja É a videira A igreja Precisa ramificar A igreja Precisa frutificar E você Vai ser aquele Ramo Que vai alcançar Aquele lugar Onde a videira Não conseguiu Chegar Por que? Porque o tronco Está aqui Eu não posso Alcançar aquele Presídio Eu não posso Alcançar aquele Hospital Mas eu vou Enviar o meu Ramo E tudo que está Em mim Vai estar nele E o fruto Que vai ser Produzido em mim Vai ser colocado Nele E aquela pessoa Que está lá Naquele presídio Naquele hospital Vai receber do fruto Que a videira Está produzindo Aleluia Aleluia Irmão Não importa Onde Deus Te colocar O que importa É que você Frutifique Frutifique Aleluia Existe uma palavra Profética Para a nossa igreja Vamos ganhar Pessoas em ônibus Em praças Em hospitais Curas Vão ser manifestas Você acha que vai ser Só os pastores Que vão produzir isso Não Vai ser você Vai ser você Diga assim Será eu Porque eu estou Na videira Eu sou o ramo Que frutifica Tudo que eu preciso Já está em mim Aleluia Aleluia Então Deus vem Remove os pequenos galhos Para que aquele ramo Possa tomar forma Para que aquele ramo Possa se desenvolver E aí Produzir o fruto Aonde ele tem que chegar Amém Aleluia Glória a Deus Existe outra poda Que é a poda De floração Ou de frutificação E nessa poda O agricultor Ele corta o galho Para que ele A seiva Vinha Chegar com mais força Naquele galho Então as vezes Irmã Existem coisas Na nossa vida Que estão obstruindo O agir de Deus E essas coisas As vezes São lícitas E a gente Não entende E não compreende E diz Pai eu estou fazendo Tudo certo Eu oferto Eu dizimo Eu vou à igreja Eu evangelizo Mas sabe Tem alguma coisa Na minha vida Que Aí vem a palavra Aí vem a palavra Como né A espada De dois gumes A faca né Que divide lá Medula Né Que vai lá Entre alma e espírito E vai poldando Vai poldando E você começa A receber mais do poder Mais da vida Que está na videira E você começa A entender o seu propósito Você começa A entender o seu chamado E você começa A abrir seus olhos Espirituais E diz Pai agora eu estou entendendo Pai agora eu compreendo Pai agora eu necessito Estar mais na tua presença Necessito permanecer Mais nele Porque sem ele Nada eu posso fazer Irmão não adianta Se você não tiver em Cristo Você até pode fazer Boas obras Mas elas não serão Um fruto da videira Amém Sabe por quê? Porque esse fruto Ele tem características E a principal delas É o amor Lá em 1 João 4 Se eu não me engano Diz assim Como é que eles vão saber Que vocês é meu discípulo Discípulo de Cristo E a resposta é Quando vos amardes Uns aos outros Quando você vai ser reconhecido Como o ramo Que está ligado à videira Quando você amar Uns aos outros Não são as boas obras Que vão testificar De Cristo Na tua vida É o amor Que vai testificar De Cristo Na tua vida Às vezes O irmão pergunta Mas eu não faço Não estou fazendo nada Ainda na igreja Eu não estou No ministério Ainda não estou No departamento Estou ainda fazendo Discipulado Irmão Você vai testificar De Cristo É pelo amor Que é derramado Em seu coração Pelo Espírito Santo Dele As obras Elas vão Evidenciar O teu fruto Mas o amor A alegria A paz A fé A mansidão A temperança Isso sim Vai dizer Esse é Um discípulo De Cristo Sabe quando A tribulação No seu trabalho Vem E que todo mundo Esperava que você Explodisse E não E não se submetesse Ao seu chefe E você Em submissão Em amor A palavra Em espírito De mansidão Você se submete Ali você Está frutificando Ali você Está testificando Sabe por quê? Porque o mundo Não espera Um fruto De mansidão Na hora Da tribulação Mas o crente Dá o fruto De mansidão Na hora Da tribulação O cristão Dá o fruto Da alegria Na hora Da tristeza Todo mundo Está se aperreando Eu trabalho Na instituição Pública Todo mundo Só sabe Falar Desse Benito Que vai mudar Tudo Não sei o que E eu olho Assim eu faço Mas pra mim Vai tudo bem Sabe por quê? Porque quem está No controle Da minha vida Deixou de ser eu Há muito tempo Aleluia Porque minhas fontes Deixaram de ser Só o meu salário As minhas fontes Deixaram de ser Só aquele que assina O meu contrato Porque a minha fonte Vem da videira Verdadeira Porque tudo Que eu preciso Está aqui agora E eu chamo E eu falo E conforme ele diz Eu estando nele Vai acontecer Porque nele Eu tudo posso Nele eu tudo tenho Aleluia Aleluia Isso é o fruto Que o cristão Precisa produzir E muitas vezes A gente está preocupado Com as obras As obras É ótima As obras Testificam A nossa fé Mas o fruto Precisa vir Antes disso Aleluia Lá em Mateus O capítulo 7 Se eu não me engano Diz assim Porque a árvore Vai ser reconhecida Pelo seu fruto Se ela produzir Um fruto mal Todos a terão Como a árvore má Mas se ela produzir O fruto bom Todo mundo vai dizer Aquela árvore é boa Porque o seu fruto É bom Aquela videira É verdadeira Por quê? Porque o fruto Daquele que chegou No hospital É bom Aquela videira É a videira verdadeira Por quê? Porque quando eu estava Lá no presídio Aquele ramo Me alcançou E o fruto Que eu provei dele Foi o fruto bom Aquele ramo Está ligado à videira Por quê? Porque quando ele estava Lá na praça Que eu estava Sem esperanças Prestes a tirar A minha vida Um ramo Me alcançou Ele me ofereceu O fruto Eu aceitei Provei E vi Que era bom Aleluia Irmãos O único propósito De nós estarmos Ainda aqui Nessa terra É frutificar Conforme a videira Quer Para que mais E mais pessoas Possam chegar Para que mais E mais pessoas Possam ser atraídas Para essa videira E se tornar Ramos Nessa videira Aleluia Se deixe ser Paldado Pela palavra Se deixe ser Paldado Pelo agricultor O agricultor Ele não quer Eliminar galhos Ele quer fazer Com que galhos Que dêem frutos Produzam mais frutos Esse é o propósito Do agricultor Quando ele olha Para a videira Amém? E existe outra poda Que é a poda De renovação E essa poda Pelo que eu vi aqui Não é tão fácil não Porque é a poda De limpeza Então a palavra Vem E ela vai limpar Tudo aquilo Que não serve Para que eu venha Frutificar Eu lembro Que em um determinado Culto Tinha uma pessoa Que estava vindo E frequentemente De vez em quando Ele saia No meio do culto E a gente Na diaconia A gente observa Certos movimentos E Saulo percebeu Que aquela pessoa Toda vez Em determinados cultos Ela saia E Saulo foi questionado Irmão O que é que está acontecendo Você Não Ele Não irmão Porque hoje A palavra está tão assim Aí Saulo Como assim Tão assim Não está aquele movimento Ele é irmão Não está aquele movimento A palavra está muito assim Hoje Aí foi quando O Espírito Falou comigo Disse Nem todo mundo Está disposto A uma palavra Para limpeza Mas a palavra Para limpeza Ela é necessária Irmão Sabe por quê? Porque aquilo Que não nos serve Começa a consumir Energias em nossa vida Que não deveria Estar consumindo E a gente Tem um apego E a gente Acha que tem a necessidade De manter aquilo Ainda conosco De achar que é o cachorrinho De estimação Que tem que trazer Isso conosco ainda E aquilo Nos impedindo De frutificar Como Deus Quer que a gente Frutifique E a palavra Quando ela vem Ela vem E faz a limpeza E você começa A perceber Realmente Eu preciso largar Isso aqui Para que eu venha Produzir Conforme o Pai Queira que eu produja Amém? Então amados A palavra Que sair daqui Receba Receba Independente De quem fala Entenda É o agricultor Nos podando Aleluia Aleluia Precisamos Permanecer Na videira E não é como Foi dito aqui O ramo Que estando em mim E não produz fruto Esse será lançado fora Não Vai ser como o ramo Que estando em mim Permanecendo em mim Frutificando Vai ser limpo Pela palavra Para que produza Mais fruto E mais fruto E mais fruto E vai chegar a hora Do fruto ser colhido E ele vai ser novamente Poldado Porque ele precisa Se desenvolver mais Ele precisa Alcançar mais terras Ele precisa Alcançar mais pessoas E vai vir a poda E vai ajustar o ramo E o ramo vai crescendo O ramo vai entendendo Para que veio O ramo começa A entrar em lugares Que a videira Pelo tamanho dela Não podia entrar Mas ele pelo seu tamanho Menor consegue Embrenhar lá por dentro E vai chegando Vai chegando Vai chegando E aquela pessoa Que pensava Que estava esquecida Por Deus Aquele ramo enviado Chega lá e diz Jesus te ama Prova do meu fruto O meu fruto É o da videira Tudo que ele tem Está aqui em mim Deixa eu ser Jesus Para você Aleluia Amados Como é precioso O trabalho no presídio Eu amo demais Aquele trabalho Não sei se vocês perceberam Eu falei um pouco De presídio Mas é porque Eu faço parte Do reino aprisionado Ali da minha diretora Vânia Que eu amo demais E assim Quando a gente chega Naquele presídio Irmão Muitos olham assim E dizem assim Para a gente Não sentem não Um ambiente desagradável Um cheiro de Irmão Eles até se chocam Eu faço assim Parece que eu estou Na igreja Isso para mim Aqui é uma igreja Verbo da vida No bom pastor Amém Sabe por quê? Porque a gente tem aprendido A olhar para elas Como Cristo Olha Quando a gente Olha para elas A gente não quer saber Como elas estão cheirando Como elas estão vestidas Mas a gente quer saber Que elas estão ali Aguardando aquele ramo chegar Carregando o bom fruto Amém? E apresentando Para aquelas pessoas O bom fruto Que está na videira Aleluia E eu lembro Que em alguns momentos Eu tive a oportunidade De dar aula E assim Teve uma turma Que era a turma pioneira Do discipulado E eu peguei Logo de cara A primeira disciplina E a diretora Vá Desbrave aí Essa terra Aleluia E quando você chega Logo de primeiras Elas olham para você Toda desconfiada O que é que essa mulher Quer aqui? O que é que esse povo Quer aqui? E eu disse Pai Se for pelo ensino Amanhã não vai ter Mais ninguém Aqui nessa sala Mas se for pelo fruto E pelo teu amor Eu tenho certeza Que essa sala Vai permanecer cheia E aí a nossa equipe A gente começa a trabalhar Começa a fazer As abordagens necessárias E aquelas mulheres Elas vão se quebrantando Se quebrantando E existiam duas Que eu mirava bem Que elas eram bem difíceis Né? Elas encaravam você A gente percebia Que era algo mesmo Um sábio satânico Para nos desafiar Mas na terceira aula Elas estavam do meu lado E uma delas Abria a bíblia E me dava versículo Para dizer para a turma E o pai Como isso é possível? Porque ela provou do fruto Ela gostou do fruto E ela quis se aproximar Da fonte desse fruto Seja fruto Onde você estiver Faça Jesus conhecido Onde você estiver Aleluia Não importa o tamanho do ramo Às vezes a gente pensa Que só os ramos Frondosos Podem frutificar Mas existem brechas Que só os ramos Pequenos Vão poder passar Existem chamados Existem Ministérios específicos Que precisam De pessoas Bem pequenininhas Mas com um ânimo Mais discreto Com uma personalidade Mais tranquila Mas que ela vai saber Chegar ali E tocar Na vida daquela pessoa Não despreze O ramo Que você é Não despreze O potencial Que Deus tem colocado Dentro de você Sabe por quê? Porque hoje Não é mais o teu passado Que te define Hoje é o teu presente Que te define E o teu presente Diz que quando você Aceita Cristo Existe um lugar no céu Que você toma posse Que você não está mais No império das trevas Mas sim no reino Do filho do seu amor E nesse reino Do filho do seu amor Você não pode estar estático Você está em movimento Aleluia Porque a videira Ela está em movimento E o que deixa a videira Em movimento É o crescimento dos ramos Amém? Glória a Deus Glória a Deus, irmãos Ouça a palavra E permaneça nele Receba a poda Para o seu crescimento Para a sua floração Para a sua frutificação Para você tomar o formato Mas nunca se esqueça Que você não pode Só estar nele Você precisa Permanecer nele Amém? A gente vê alguns ramos Caindo Da videira De árvores Por quê? Porque decidiram Que não queria mais Receber do alimento E se enfraqueceram E caíram Mas eu acredito Que a palavra Que vem essa noite É para te animar É para te acender É para te dizer Que você está No caminho certo No tempo certo Fazendo a coisa certa Mas irmão Parece que nada acontece Irmão Permaneça Permaneça Aleluia 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 Irmão Não é porque O teu ministério Está apagado Conforme os teus olhos Te mostram Que você não tem Mais a capacidade De frutificar Aleluia Quem diz a condição De você frutificar Ou não É a sua condição De permanecer nele Ou não Mesmo que nada aconteça Irmão Irmão Já faz tantos anos Que eu não consigo frutificar Irmão Permaneça Permaneça Existem árvores Que levam décadas Para produzirem Seu primeiro fruto Não se importe Com o tempo Ele é o dono Do tempo Não se importe Com o ambiente Ele te capacita Para o ambiente Não se importe Com as condições Ele te dá As condições Porque ele O pai É o agricultor E nós Somos os ramos E conforme A videira Quer que produzamos Nós iremos Produzir Amém Aleluia E Eu fiquei pensando Pai, está certo Eu entendi Eu preciso estar no ramo Mas qual é o propósito Do fruto? O fruto Ele O propósito dele Primeiro É guardar A boa semente Porque uma árvore Que dá fruto Ela guarda nele A sua boa semente Para que onde Esse fruto Chegue A semente Que já tem A capacidade De reprodução dela Ela seja Lançada No novo solo E produzir Uma nova árvore Você como fruto Você tem o propósito De levar A boa semente E onde o seu fruto Cair Ele vai produzir Ali Uma nova árvore Que vai produzir Novos frutos E ali Vão surgir Novos ramos Que estarão Ligados A videira Verdadeira Amém Mas existe Um outro propósito Também Para o fruto O fruto Na mesa Serve para Alimentar Quem está Com fome Não se importa Com a semente Porque quem está Com fome Quer saciar O vazio Que está dentro dele Depois o entendimento Da semente Chega Mas a princípio Quem está Com fome Quer comer Do fruto E o fruto Ele só é alcançado Quando alguém Alcança o ramo E as vezes Para alcançar Esse ramo Ele vai machucar O galho Porque a pessoa Com fome Ela vai olhar Para o fruto E vai querer Aquele fruto E vai entender Que aquele fruto Pode saciar Sua fome E ela vai querer Alcançar aquele fruto De qualquer jeito E muitas vezes Ao arrancar O fruto Ele machuca O galho Mas o agricultor Está aí A palavra Vem Ela vem E restaura Ela vem E renova E aquele fruto Que foi arrancado Saciou aquela fome E o ramo Pensa Eu tenho que Frutificar novamente E outros Vão achar Aqueles ramos Tão alto Que eles não vão Alcançar Então eles vão Começar a tirar Pedra E as pedras Vem As palavras Más Vêm As reclamações Vêm As acusações Vêm Mas o ramo Permanece ali Com fruto E as vezes A pessoa Está com raiva E joga pedra E a gente Pensa Por que ele Está jogando pedra Mas ele Quer só se alimentar Irmão Muitas vezes Uma pessoa Mal amada Ela se comporta Dessa forma Mas quando ela Prova do fruto Quando ela Entende o amor Que está naquele fruto Aquela vida É transformada E você Quando tem isso No seu propósito Quando você Tem essa mentalidade Você não se importa Mais com as pedras Que está levando Mas o que importa É que o fruto Chegue até aquela pessoa Que aquela pessoa Se alimente Daquele fruto Que ela possa Sentir o amor Que está naquele fruto A alegria Que está naquele fruto A paz Mas que está naquele fruto Nosso reino Entrou agora Em recesso E elas Chegam para a gente E fazem assim Não demora Não A gente Precisa de vocês Aqui É tão bom Ter vocês aqui Três vezes na semana Não demora Para voltar Não Mas está pensando Que é simples A gente Leva as pedradas Na tentativa De arrancar o fruto A gente leva Os puxavanco Na tentativa Mas a gente Aprendeu Que o que elas querem É simplesmente O amor Que ela tem encontrado Em nós Seja fruto Na vida de pessoas Seja o ramo Que vai produzir Os frutos Sabe No seu trabalho Na sua rua Ah, mas aquela pessoa Ela é tão amarga Aquela pessoa Eu não suporto Ela está só precisando Do fruto Na vida dela Meu Deus Quando a gente Chega lá agora E olha para o rosto Daquelas mulheres Que efeito O fruto faz Na vida delas É fácil A gente passar Pelo pátio Do presídio E reconhecer Quem é aluna Do reino E quem não é Aluna do reino Porque o rosto Delas Refletem A luz Que elas têm Recebido O amor Que elas têm Recebido E muitas delas Começam a Evangelizar Dentro dos presídios Ou seja O ramo Começa a frutificar Dentro dos presídios Mas um solo Um solo Que não tinha nada Para dar A gente já escutou Vocês estão perdendo Tempo Fazendo sair Dentro Elas não querem Nada com a vida Elas estão tudo aqui Já perdidas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Elas estão frutificando E elas vão Alcançar A vida De agentes Penitenciários Lá, viu Aquelas Agentes Que pensam Que não dão Nada Por elas São elas Que vão ser Alcançadas Pelas nossas Alunas Sabe por quê? Porque a videira Decidiu Vamos enviar Ramos Para lá E os ramos Estão sendo Ovedientes E os frutos Estão chegando E a videira Tem se instalado Dentro do bom pastor E ele não tem sido Mais o mesmo Assim como o cotel É assim como a cotela E assim com os hospitais Aleluia Você vai lá Naquele doente Você oferece o fruto Ele come Quando ele recebe A alta Ele leva o fruto Para a casa dele E às vezes Nem espera receber a alta Ele chega para o doutor E diz Doutor Eu estou melhor A irmã chegou aqui Orou Refaça aí os exames Que eu tenho certeza Que eu fui curada E o doutor O médico Vai lá Refaz o exame E faz Não, não estou entendendo não A medicina Não explica Tem problema não Meu Jesus já me explicou Que ele disse Que nele Eu sou sarada E sou curada Porque ele morreu por mim Levou sobre ele Todas as dores Todas as enfermidades O castigo Que me traz A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Eu fui sarada Amados Ele é a videira Nós somos os ramos E os hospitais Os presídios As praças Os ônibus Os metrôs Estão esperando Cada ramo aqui Frutificar Conforme o seu propósito Amém? Glória a Deus Queria finalizar dizendo Permaneça nele Permaneça nele Sabe por quê? Porque não há lugar mais alto Melhor Do que estar nele 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 Recebendo dele Sugando dele Ele diz assim Por que está carregando Ansiedade? Lance fora Lance sobre mim Tira aquilo que te traz peso Toma o mel que é leve Toma o mel que é leve Tira aquilo irmão Que te traz peso Essa noite Sai do lugar Se você estiver Em algum lugar errado Que não é pra estar Existe uma videira Que está pronta Pra te receber Essa noite E você vai entender Como frutificar Na presença dele Amém? E Deus abençoe vocês